Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias nesta área abertida, podes observar a segunha preta? A segunha preta é uma ave ameaçada, ocorrendo sobretudo no interior de Portugal, continental, nas vestias dos rios Tejo, Douro e Guadiana. Esta segunha constrói os seus ninhos em escarpas e árvores, vivendo por para que não possam ser facilmente vistos. É uma grande ave, podendo atingir 1 metro de comprimento e 2 metros de envergadura. E tu sabias que existia uma segunha preta? Sim minority. Sim minority. Sim minority. É uma peròia aleminha preta? Obrigado.